Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui é o professor Marcos Enes, o Monstrão da Química, com mais uma dica Enem pra vocês. Se liguem na dica de hoje, estequiometria, um dos casos que pega mais do seu pé, com certeza. O caso de reagente limitante e reagente em excesso. Vem com o mostro. Olha só, o lance é o seguinte, a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça. Aqui, o nosso raciocínio na estequiometria vai ser um pouco diferente. A gente tá acostumado com o quê? Armou a regra de 3, fez a conta, achou o resultado. Aqui nós vamos trabalhar com hipóteses. Então, você vai ter que saber interpretar os resultados que você tá achando. Tranquilo? O lance é o seguinte, nós vamos ter dois grupos de reagentes aqui. O reagente limitante e o reagente em excesso. Mostrou como é que eu sei que uma questão de estequiometria vai trabalhar com reagente limitante em excesso. Geralmente, ele vai fornecer pra você, numa questão de estequiometria qualquer, estequiometria simples, rendimento, pureza. Ele vai te informar uma quantidade de um reagente ou de um produto e vai pedir uma outra. Tudo bem? Então, você vai ter um composto, que você vai usar a massa molar, enfim, volume, e o outro que você vai querer descobrir. Na questão de excesso e limitante, a minha dica, filhote, é a seguinte. Ele sempre vai colocar pra você dois dados, duas massas, dois volumes relativos aos reagentes. Sacou? Então, com certeza, um desses dois está em excesso. Tudo bem? Esse é o padrão. Então, a dica é... Caiu o pilô, volta aqui, pilô. Então, a dica é... Tem dois dados, tem duas informações sobre reagentes? Com certeza, essa questão vai ser uma questão de excesso e limitante. Bora? Vem comigo, então. O lance é o seguinte, reagente limitante é aquele cara que vai ser totalmente consumido. Reagente em excesso é aquele que você tem mais do que o que você precisa pra consumir esse limitante. Tudo bem? O exemplo é o seguinte, eu tenho três canetinhas na minha mão. Três pilôs aqui. Vou colocar as outras aqui. Tenho três pilôs. Beleza? Cada pilô precisa de uma tampa. Então, eu tenho três pilôs e cinco tampinhas. Tá vendo aqui? Três pilôs e cinco tampinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Quem é que está em excesso aqui? As tampinhas. Eu tenho mais tampinhas do que o necessário pra tampar esses pilôs. Quem é que é o limitante? O corpinho do pilô. Eu só tenho três, então eu tenho menos corpinhos do que tampinha. Foi ou não foi? Então, que bom que você conseguiu entender esse exemplo aí. Vamos agora pra parte prática. Se liga. Eu coloquei aqui um exemplo bem tranquilo, que é... Eu tenho hidrogênio e oxigênio formando água. Ponto. E aí, eu coloquei o seguinte esquema aqui. Eu coloquei num sistema fechado 40 gramas de hidrogênio gasoso pra reagir com 32 gramas de oxigênio. Então, eu olho e já desconfio direto. Pô, eu acho que o hidrogênio tá em excesso. Você pode também desconfiar do oxigênio. Não tem problema. O importante é a sua interpretação. Então, eu vou fazer o seguinte. Rapaz, esses pilôs tão vivos. Então, eu vou esquecer essa massa de hidrogênio, tranquilo? E vou trabalhar com essa massa de oxigênio. Os 32 gramas de oxigênio. Então, pelas massas molares aqui, eu já coloquei pra você, né? A proporção é de 1 pra meio. A cada 2 gramas de hidrogênio, ou seja, 1 mol de hidrogênio em massa, eu tenho meio mol de oxigênio. Metade de 32, 16 gramas. Tudo bem? Então, a cada 2 gramas de hidrogênio que são consumidos, você precisa consumir 16 gramas de oxigênio. Show! Então, continuando minha regra de 3 aqui, eu esqueci o hidrogênio. Deixei ele quieto. Então, qual vai ser a massa de hidrogênio que vai ser suficiente pra consumir 32 gramas de oxigênio? 32 gramas de O2. Tudo bem? Cara, daqui pra cá, você viu? Com certeza você percebeu aí na sagacidade que daqui pra cá você multiplicou por 2. Então, daqui pra cá, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 2 também. Então, o nosso resultado final aqui, ó. 2 vezes 2, 4 gramas de hidrogênio. Opa, peraí. Interpreta, então. Essa é a quantidade que eu precisaria pra consumir esses 32 gramas de oxigênio aqui. Peraí, então eu tenho mais ou menos do que o necessário? Quanto a gente tinha mesmo? Eu risquei lá em cima, ó. Vou até escrever de novo. A gente colocou no sistema 40 gramas de hidrogênio. Peraí, cara. Eu preciso só de 4 gramas. Eu tenho 40. Então, peraí, eu coloquei muito mais hidrogênio do que o que eu realmente precisaria. Sacou? De quanto é o nosso excesso, então? Nós temos 4 sendo consumidos e o resto sobrando. Qual a diferença? 40 menos os 4 que foram consumidos dá quanto? 36. Então, você tem um excesso de 36 gramas de hidrogênio. Ah, Marquinhos, mas ele me perguntou qual é a massa de água que vai ser formada. Cara, não tem problema. A minha dica é esquece quem está em excesso. Já achou quem é o limitante? Trabalha sempre com a massa do limitante. Tranquilo? Beleza? Cara, eu vou deixar você tirar o seu print aqui. Printa aí. Beleza? Essa foi só uma dica, Enem. Se você quiser essa aula completa com exercício, com mapa mental, com podcast, acessa lá a nossa plataforma Bio Explica e tenha acesso a esse conteúdo monstruoso que a gente está fazendo aqui para você. Beleza? Até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu! Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.